Eu vou voltar aqui balançando, daqui a pouco vai sair voando por aí. Democratas fazendo campanha aqui no bairro, porque o bairro aqui, né, o prefeito da cidade, governador, governador e vereador do bairro aqui, são democratas. E aqui é uma cidade santuária, gente, mas não pode mexer com os imigrantes daqui, levar e deportar. Nossa, eu não faço sempre, que é isso, né? Não, 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 não. Vou segurar o chico. Vou segurar com Mary Moulin. Vai me acomodar ele ou não vai me levar. Ai, vocês vão ser leporrinhos. Mala de Deus, acho muito 4 de julho, né? Só que os meus do coração, eu acho que os meus do coração, eu acho que os meus do coração. Vou dar uma procurada lá, se eu tenho mais alguma coisa. Ainda nem temos de entrar em loja nenhuma, meu Deus. É um delicioso pão de queijo, bem joelho. Eu não sei, guarda a boca ou não vai ficar. Pão, pão, pão. Tinha queijo, já. Vou entrar na outra. Vou entrar na outra. Vou fazer um lanchinho. A pera é horrível que a gente comprou chinesa sem sabor nenhum. Eu acho que eu já tinha comprado essa pera uma vez. E olha, quando uma fruta é diferente, você comprou só uma. Vou pular duas. Parece que você está comendo chuchu. Olha, olha. Que estranho. Parece que é bonito o decoração, como é que está lindo. Dá um chão no bairro. É 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 um chão no bairro. Odeio. É um chão no bairro. Vamos expor Prescrição, querida Vamos ver se é esse ponto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bem comendo ali fora Não sei o que ele tá comendo ali não Esse vento deve, talvez, levar chuva, né? Tá longe A Pensilvânia não tá chovendo lá A Pensilvânia chove muito, tem muita floresta Aqui é esquisito, a capital é cidade pequena Nurk, por exemplo, é a capital de New Jersey E Trenton E Trenton é uma cidade, é um morro Não tem nada a ver Não tem nada a ver Aqui na capital de New Jersey é Nurk Porque Nurk é grande Olha só Olha, olha, olha A casa das povos O povo que gosta do buzinho Olha o povo que gosta do buzinho Eu já fico traçando a costela lá, nos arzinhos. Gosto de arzinhos, sabe? Eu amo. Não sou muito de carne vermelha não, sabe? Mas o Jorge é o louco do que o cão entra na luz do céu de dentro da ponte. Aí, se meu denso, começam a mastigar, quando ela começa a mastigar muito, mas doer. Eu acho que a gente tem que passar na rua. Vou tentar salvar alguma coisa assim dentro de vocês. Eu vou até olhar o número do plantão de casa, parece que o plantão de casa tem um perigo, em vários dentistas ele tem fórmula, mas até 1.500, 1.500 por ano, troca, cai com desconto. 1.500 por ano, 20% de desconto. É um desconto bem suruco, cara. Bem suruco mesmo. E da ótica também, do óculos também, só 20%. Eu não sei se esse 1.500 tem com o dentista, com o currista, mas outra coisa. Enfim, vamos ver lá. O fluido de dentista caótica, por exemplo, 15.000 por dentista e 1.500 por currista, separado. Os atendimentos péssimos, aqui os atendimentos são daquele jeito. Eu falei com o cara que vendeu o seguro, né? O pão de saúde. Deixa eu falar pão de saúde, que é melhor ter seguro. No Brasil é seguro de vida, né? Então, quem vendeu o pão de saúde, o dentário, né? Foi quando eu estava conseguindo resolver lá, entrar lá no site, no aplicativo, ele falou assim, não, você tem que cadastrar primeiro do site, mas depois, no aplicativo, você consegue entrar no aplicativo. Não. Não explicou nada. É uma preguiça tão grande. Ainda falei com ele assim, ó, deixei o recado, você não respondeu. Ele falou, ó, sabe o que ele falou? Mas lá eles quiseram, o nome dele, o nome dele, o interesse e o nome do escritório. E aí, eu falei, ó, falei com o Jorge, esse negócio de a gente entender a gente de qualquer jeito, ir embora, já tá saindo, já tem pra não ser aonde, é melhor nem ser, né? Eu sou dessa, sou chata, não. Ficou o cara que foi montar lá, o meu poxa. O cara que foi montar lá, o meu geladeiro, dois caras, aliás, um brigando com outro, um casal de namorado, brigando. Nossa, o senhor vai falar com esses clientes, fica brigando não, a gente sobe, coisa brigando, se eu morar sozinha, aí uma deles voltou na memória, aí que o celular não vende. Tá, pode voltar, já é onde vocês vieram, montou o negócio, com o nariz dele, o geladeiro vivo tem um problema, não sai água pelo, não sai água, não sai gelo lá. O congelador, uma hora congela, então ela não congela as coisas, não é água, essa coisa. Aí, gente, achei, é excelente, entalou, não sei, não fiz, não, não falou o nome, não, colega, esses dois, essa é a bruaca, né, que eu tava, mudou de nome. É, fala que essa geladeira, essa é a si mesmo, pode colocar muita coisa, não. Eu falei, tem nada disso, o geladeiro já vai estragar de lá, tá? Eu liguei pra loja, quando foi você que não botou o seu nome, você não quis ligar, não resolveu nada, aí eu reclamar. Eu disse você, reclamar. Não tem nada a ver com o geladeiro da Júlia, a Júlia dessa, e a dela, a dela é lotada de coisa, até o gavetão que não congela nada, o dela tem aquele gavetão de cima congelado. Aquela geladeira com o congelador embaixo, né, a geladeira em cima, é lotada das coisas, tudo congelado. Tinha nada a ver descongelando, nem soltando água. Ah, você põe uma carne, daqui a pouco o negócio tá tudo descongelando. Eu aprendi uma coisa, não compra geladeira de mossoar, o bagaço sai caro. Você põe pra cá, porcaria, eles não percam geladeira de mossoar, já fica ali que tem ligado, noite e dia, noite e dia, claro que não vai funcionar direito. Compra uma geladeira nova, zerada na caixa, e a gente fala, não traz montador barra entregador que fica brigando. Porque a pessoa tem que respeitar a casa dos outros. Detalhe, em plena pandemia, ninguém quer trazer aqui alguém, que ninguém tá fazendo entrega, que eu não sei o quê, pra estar feijosa, e o cliente sempre tem razão. Só você que acha que você, cliente, é errado. Entendeu? Ele tá fazendo nenhum favor. Ele não veio aqui entregar nada de graça, cobrou o carro pra poder fazer entrega. Tem que se comportar. Não é não? É, ué. Aqui tem umas lojas, assim, igual no Brasil, assim, de geladeira usada, as coisas usadas, sabe? Usada é assim, que fica no mossoar. Tá nova, mas fica lá. No mossoar, lá. Não presta, gente. Eu tinha um amigo que tinha mania ficar comprando coisas de mossoar no Brasil. Pra pagar mais barato. Na loja mesmo, assim, nessa loja não. Essa loja vem de coisas. De mossoar e de nada. Novas, mas estão no mossoar. A menina já foi embora. Eu falo que no começo da noite não foi soltada, achei que era... Tá, ainda é a noite, não foi soltada, não. Foi bem incisla. Ó, agora tá simpando uma brisa. Pra quem é frio lento, já veste logo um um ao outro, né? Só porque não frio lá no corpo, aí aqui não vai chover mais. Pode chover mais tarde, porque o vento empurra mais. E acaba que não chove. Então, pra quem é frio lento, já veste logo uma brisa. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não se esquece do canal, se inscreve no canal. Beijo, chão.